Nesta terça-feira, o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, e o governador de Alto Paraná, no Paraguai, César Torres, assinaram um memorando de entendimento entre os dois governos, que prevê parcerias entre a Sanepar e a ESAP, a empresa de serviços sanitários do Paraguai. Pelo acordo, a Sanepar poderá elaborar diagnósticos, projetos de pesquisa e estratégias com a empresa de saneamento do país vizinho. A Sanepar hoje é reconhecida na América do Sul, no mundo, como uma empresa que tem um alto grau de qualidade nos seus projetos de saneamento, tanto na parte de obras, mas também na parte de gerenciamento desse resíduo, desse tratamento que é necessário fazer no saneamento básico. E o Paraguai precisa muito evoluir nessa questão do saneamento básico, e nós estamos aqui para ajudar. Então a gente fica muito feliz deles terem nos procurado, para que a Sanepar pudesse dar todo esse apoio na parte de saneamento básico de Alto Paraná, que pode depois se estender para outros estados. A ideia é fazermos no primeiro momento, como foi assinado aqui hoje, um termo de cooperação, fazermos um diagnóstico do que é possível fazer, e quem sabe a Sanepar poder atuar em conjunto com a ESAP, começando pelo Alto Paraná, que tem como capital cidade leste, e depois poder, inclusive, avançar, levando esses serviços, que é a saúde pública, para todo o Paraguai. O documento assinado abre possibilidade para políticas de colaboração entre os dois estados, com intercâmbio de informações, tecnologias e serviços, principalmente envolvendo projetos de infraestrutura e sustentabilidade. As primeiras parcerias técnicas devem ser desenvolvidas no estado do Alto Paraná, cuja capital é cidade de leste, pela proximidade e também semelhanças com o Paraná. Para nós é muito importante esse acordo que assinamos no dia de hoje com o governador do estado do Alto Paraná, o Ratinho Júnior, pela experiência, pelo conhecimento, tanto que o estado do Alto Paraná, no Paraguai, tem muitas características similares, quanto ao sol, os recursos naturais, e vemos que a empresa, especificamente a Sanempar, é uma empresa que nos últimos anos fez um trabalho muito importante na área de água, de saneamento, e nós hoje estamos nos iniciando nesse processo no estado do Alto Paraná. Então a ideia é ter o conhecimento, o know-how da empresa para poder replicar lá no nosso estado também e poder melhorar a qualidade de vida dos altoparanenses e também dos paraguaios.